Boa noite. Fevereiro de 79, o pub de Birmingham Horse & Hounds recebe em palco um novo grupo. Oito amigos que se conheciam desde crianças e que adoravam o reggae. O nome do grupo foi tirado do impresso da Segurança Social, necessário para o Fundo de Desemprego. E nos 15 anos que seguiram, os UB40 tornaram-se no grupo de reggae mais importante em todo o mundo. A grande oportunidade do grupo surge em finais de 79, quando o Chrissy Hein, dos Pretenders, vê os UB40 tocar e convida-os para fazerem parte da primeira parte da sua digressão inglesa. O primeiro single, um duplo Lado A, com King e Food for Thought, vende meio milhão de cópias em Inglaterra e atinge o quarto lugar do top inglês. O sucesso continua, com o segundo single, My Way of Thinking, e o primeiro álbum, Signing Off, chega ao segundo lugar do top. Era o lançamento do UB40. O grupo continua a ter êxitos atrás de êxitos, sem nunca fugir a temas de forte componente social. O 1 in 10, um comentário sarcástico aos números oficiais do desemprego em Inglaterra, atinge o top 10 em 81. Mas afinal, quem são os UB40? Uma constante na carreira dos UB40 tem sido a alternância entre o pop e o reggae. Como exemplo, surge a edição de Present Arms In Dub, um duplicado do álbum Present Arms. As duas vertentes são reconciliadas no Labour of Love, que dá ao grupo o seu primeiro duplo, número um em singles, com Red, Red Wine. O álbum Labour of Love é o primeiro impacto dos UB40 nos Estados Unidos, de onde saíram mais três singles de David, Please Don't Make Me Cry, Many Rivers To Cross e Cherry, Oh Baby. Em 85, colaboram no single de beneficência, Starvation. Depois, o primeiro lugar do top inglês, com I Got You Babe, um dueto do vocalista Ellie Campbell, com Chrissy Hynde. Em 93, e depois de dois anos de silêncio, os UB40 aparecem com um novo trabalho, Promises and Lies, que é considerado pelo grupo como o seu melhor trabalho de sempre. O LP contém a canção Can Help Falling In Love, um tema criado por Elvis Presley, que mais tarde a Paramount viria a utilizar na banda sonora do... No dia 16 de novembro, em Cascais, vamos poder ver ao vivo os UB40, e num concerto que faz parte da digressão mundial de promoção, a Promises and Lies. Uma noite que promete ser bem quente ao som do Reggae. Boa noite.